Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer uma maquiagem da Miley E ela é linda e agora está loira E nós não somos loiras, mas somos bonitas Então eu vou mostrar pra vocês esta maquiagem Eu gosto muito dessa maquiagem porque eu acho que é uma maquiagem chique, bonita E que qualquer um consegue fazer, sério Ela tem os olhos arredondados e pela maquiagem ela ficou com os olhos retos, mais sexys Então a gente consegue fazer isso facilmente, tá? Então eu vou deixar a imagem dela aqui pra vocês terem uma noção de como é E fora isso eu vou mostrando pra vocês no passo a passo Eu estava pensando em fazer o cabelo junto, mas eu vou deixar pra depois, tá? Pra não ficar um vídeo muito extenso, muito longo, eu não gosto muito Primeiro lugar, vamos fazer a pele Como a minha cachorra comeu a minha base, eu não vou mostrar pra vocês, mas é a base da Maybelline, tá? Quando nós temos cachorro, é a coisa mais horrível do mundo Porque o teu cachorro come tudo Eu tinha prometido a maquiagem laranja, só que eu não vou colocar Ficou muito feio, ok? Pierre Alexander, eu aplico e espalho com o dedo Esse olho aqui tá doendo, cachaça que eu tomei hoje Eu tô olhando aqui a foto e eu vou fazendo com vocês Vamos fazer primeiro a pele toda, tá? Muito importante isso, fazer a pele primeiro Pra depois começar com os olhos e a boca Ó como é o olho, tá? Não reparem nele, tá? Fazer assim Pó Colocar um colinho, né? Melhor Quando vocês estão com alguma coisa, melhor vocês colocarem um colinho Pronto, agora já vai passar, tá? Vou ficar com o olho vermelho, mas já vai passar Agora, deixa eu arrumar a luz aqui Tá, vamos continuar com o pó Esse pó aqui é da Pierre Alexander, o Do Muito bom, dico para todas E o pincel Sephora 49 Acho que é isso, é um pincel assim, um kabuki, tá? Maravilha Eu passei em outro corretivo agora Porque tô vendo que minha olheira tá ficando um pouco pesada Então eu tô passando um da Criolan, tá? Os corretivos da Criolan são os corretivos que eu mais gosto de usar E são os corretivos que melhor fazem a minha cabeça pra trabalhar, assim Eu não consigo trabalhar de outra maneira com corretivos, a não ser com o da Criolan Eu tô usando muito esse bronze porque eu quero acabar logo Antes que vença Não tem aqui o vencimento, eu acho Não, acho que não tem Então, ó, vou passar um pouco na testa Ó, aqui Laterais, ela também tem Pescoço Eu tenho duas fotos dela Que são fotos, é... Desse mesmo evento Só que, tipo, as cores mudam um pouco, né? Como vocês sabem, dependendo da foto as coisas mudam Minha cachota é histérica Impressionante É Revlon Smoke Rose 090 É este daqui É um rosa queimado, muito bonito Demais esse rosa aqui Indico para todas Que é um rosa que... Até com blush rosa É um rosa que... É bem natural, assim, mas ao mesmo tempo é lindo Ela tem contorno na nariz Vamos fazer um mini contorno Para quem quiser Pode pegar esse pincel, assim Chanfradinho Acho muito bom, tá? Precisa ser chanfrado Que dá para esfumar bem É... Macio Este aqui É dessa marca Que é um C É o... Eu vou deixar a marca aqui No blog, aliás Só que eu não estou lembrando esse C Eu já comprei várias coisas O... O... Aqui, ó, tem bastante O... Cílios postiços Deles Eu não gosto Acho horrível E agora tira para baixo, assim Esfuma bem isso aqui Para não ficar muita cara Iluminador Ela tem um iluminador realmente Desse tipo aqui, ó Que é um rosado Esbranquiçado, tá? Ela tem aqui no meio Aqui Um C Sobrancelha dela está bem escura Bem marcada, tá? Então nós podemos fazer o seguinte Ao invés de colocar uma cor mais escura Nós podemos fazer o quê? Pegar o... O lápis Que nós usamos sempre E fazer várias camadas, tá? Ó A minha fica mais grossa Porque a minha é mais grossa Que a dela Que a gente tem que colocar Essa maquiagem Para o nosso rosto Depois de ter feito bem A sobrancelha Eu tirei a minha sobrancelha agora Porque estava muito grossa E estava errada Mas aí no final Eu coloco Eu vou arrumar Deixar ela bem corretamente, tá? Mas a sobrancelha dela É muito mais escura Do que o cabelo E deram uma boa Tomar marcada, viu? Agora A gente vai fazer o quê? Eu vou colocar uma sombra Em toda a minha pálpebra Essa sombra Que ela está usando É opaca Essa da pálpebra móvel Ou quase nem tem brilho, tá? Então é uma sombra Bem básica Assim, tá? Não é nada demais Serve muito Essa daqui, ó Que é uma Que é uma sombra Mais básica Cor de pele E tal E não tem brilho E aí a gente passa Em toda a pálpebra Para quem quiser Pode colocar um primer Primer gostoso Gente, é sombra Do tipo Cor de pele mesmo Praticamente, tá? Não tem nada demais E colocar Em toda a pálpebra Eu estou ainda com pelo Na sobrancelha Quando eu tirar Que vai ser amanhã Vai ficar melhor É que eu não quero tirar agora Senão, meu Meus olhos vão ficar assim Desse tamanho Muito grandes Ela tem Porque ela fica com os olhos abertos Então Não aparenta Mas Ela tem Um marrom na pálpebra No côncavo Tá? E que nós vamos colocar também Esse marrom que nós vamos colocar É este aqui Também é sem brilho Qualquer marrom que vocês tiverem Mais escurinho Assim Que não tenha brilho, tá? Porque praticamente Quase tudo nela Está sem brilho Menos o rosto E o canal Aquimau É somente no côncavo, tá gente? Esse aqui ficou um pouco Embaixo Então eu já coloco aqui Uma sombra A mesma que a gente colocou Porque somente no côncavo Como a Mylene Ela está usando um delineado Assim A gente tem que se preocupar também Com Como vai fazer esse delineado Eu indico mais Neste caso Usar A caneta Ela te dá uma 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 precisão melhor Do que você está fazendo, tá? Como eu já disse em outro vídeo Eu prefiro fazer Daqui pra cá E depois puxar Com Com este tipo de Delineador Com este tipo de delineador Não tem problema Tá? Fazer Como ela está Usando um delineado Assim De gatinho É Como o meu olho Ele é pra baixo Eu não posso chegar Até o final Então um pouquinho antes Eu já faço aqui, tá? O delineado Tem que ficar assim, gente Ó Tá? É um delineado Puxado Que ele começa fino E termina grosso Tá? Dá mais trabalho Dá E dependendo do teu olho Ele fica diferente Cada um tem o seu olho, né? Então tem olhos mais redondos Olhos mais retos Os mais retos São muito mais fáceis De fazer um delineado rapidamente O que influencia realmente É o desenho do seu olho O meu olho É um olho redondo Para baixo Meio caído Então eu sempre tenho que Puxar ele mais pra cima, tá? E vocês vão fazer Este mesmo delineado Neste Ó Coloquei o cílio postiço Fiz os dois delineados Já coloquei o cílio postiço Esse cílio postiço, gente Ele tem que ser aquele cílio Que começa pequeno E vai aumentando, tá? Ele começa pequeno E vai aumentando Cola da Fingers Sempre no cílio postiço Coloque mais cola Aqui e no final Coloque mais cola No começo E no final Pra colar bem, tá? Deixamos secar um pouco E os nossos olhos Já estão mais assim Vamos reparando? É, o meu olho Era bem redondo Agora ele já tá mais assim Porque a gente fez O delineado Tipo de gatinho Então realmente Fica mais de gatinho Tá bom? Enquanto vai secando Vamos passando o rímel embaixo Só, é O rímel Ele vai ser a única coisa Que nós vamos passar embaixo Rímel em cima E embaixo O rímel é muito importante Pra grudar O nosso cílio Ao cílio postiço Agora Nós vamos para a boca A boca dela É uma boca Vermelha Só que é um vermelho Que em algumas fotos Tá aberto Ou já está mais fechado E em algumas Tá mais prestado Pro laranja Então eu não sei o que fazer Vou passar esse aqui Da Lime Crime 808 É... Dela é um pouco mais escuro O problema é que em algumas fotos Fica mais claro Né? Em outras fica mais escuro Eu não sei ainda Só estão faltando agora Duas coisas Tá? É... Uma É um pontinho aqui Mais claro E a outra São risquinhos Pra esse Delineador Continuar E fazer o cílio Crescer mais Então Vocês podem fazer o que? Vocês podem fazer Esses risquinhos Com o delineador Assim De caneta Ou o delineador assim Vocês que sabem Eu não sei o que eu acho melhor Deixa eu colocar uma foto aqui Que aí a gente faz bem feitinho Já esse de começo É... Basta Fazer riscos aqui, ó Aqui no final desse delineador Como eu acho que a minha caneta Tá acabando Vou pegar daqui, ó Eu acho que não Ela tá acabando Isso é uma outra dica Que eu dou Pras meninas Que... Pra que que é? É pra... Tá nítido ali É pra continuar O cílio, tá? Aparenta que ele Tem mais cílio no final Entendeu? O dela vai até aqui, ó Então Fazemos mais um aqui No final E Como o Delineador dela Como o delineador dela É bem mais fino Do que eu fiz o meu Ela Ali tem um Uma... Um certo... Uma certa sombra dourada Então nós vamos Com uma sombra dourada Também, tá? Eu... Deixa eu ver qual sombra Que eu posso passar Que eu acho legal Vou passar a do... Da Smashbox Que aqui tem uma sombra Maravilhosa dourada Que é essa daqui, ó Pode misturar esta Com estas duas aqui, ó Que aí fica um dourado Junto com o tom de pele E agora Retocamos tudo Colocamos a sombra Mais clara aqui em cima Pra tirar um pouco Desse marrom Porque é muito pouco Marrom que ela tem E retocando tudo, né? O bronze Nariz Iluminador O batom, gente Aquele da Maybelline Não deu muito certo Esse aqui Eu acho que ficou Não sei Ela tá com batom vermelho, né? Mas eu coloquei Eu decidi colocar esse aqui Da Lancome 411 Tyrion Acho que é isso, ó Mas que em cada foto O batom muda de cor Então, sei lá, né? Vou soltar o cabelo aqui pra vocês Pintei ele, né? Tonalizei as mechas Porque tava complicado E o meu cabelo Tá maravilhoso, gente Ele, tipo Melhorou muito Muito mesmo Melhorou muito demais Graças ao Ao shampoo e condicionador E os cremes Que eu tô usando, né? Eu queria falar uma coisa Eu não sei se eu falei no vídeo Mas é melhor relembrar A minha sobrancelha Eu fiz com dois lápis, tá? O da Yes Universal E este aqui da Maybelline Marrom 03 Marrom, tá? Que é pra olhos Aí eu fiz a sobrancelha Porque a sobrancelha dela É muito marcada O delineador dela No começo Ele é muito fino Só que eu decidi Fazer no meu mais grosso Porque eu acho que Meu olho fica mais bonito Assim Fica mais Sei lá Fica mais bonito, tá? Que diminui um pouco E eu espero que vocês tenham gostado Vou botar mais bronze aqui É uma maquiagem linda Essa festa Uma maquiagem Que tem alguns toques Assim, nela Que são muito legais O delineador O final Que tem essas piscas É muito legal A maquiagem eu indico Pra um casamento Pra qualquer coisa Não seja mais chique Porque dá com qualquer vestido Dá pra qualquer coisa E o cabelo dela Eu vou fazer Na próxima semana, tá? Senão esse vídeo Vai ficar muito comprido Não gosto Vou fazer o meu Igualzinho ao dela Eu espero que vocês gostem Se inscreva aqui em cima No canal Ou aqui embaixo Onde estiver Favorita este vídeo Dê um ok pra mim Tá bom, gente? E os produtos estão no blog Tá? www.maquilagensimple.com E me siga no Twitter Que é Arroba maquilagens Com dois L's Vou deixar escrito aqui embaixo Tá bom, gente? Um beijo Tchau